O que você achou do campeonato? Foi muito bom, está excelente, está melhorando a cada campeonato, eu não vinha participando, o último campeonato que eu participei, que eu competi foi em 2002, foi o Internacional de Master Sênior, na minha categoria tinham 8 atletas, eu teria que fazer 3 para chegar à final, para ser campeão, eu fiz duas lutas, ganhei a primeira e perdi a segunda, mas para mim o salto foi positivo, por quê? Porque pelo tempo que eu estou sem competir, pelo fato de estar treinando pouco ultimamente e pelo fato de vir lesionado inclusive, então foi bastante positivo o salto para mim. Inclusive ainda tem mais uma coisa, hoje em dia o campeonato de Master Sênior está com as pedreiras aí, que o pessoal foi envelhecendo, mas continua lutando. Justamente, e é difícil, o pessoal acha que é fácil lutar no campeonato de Master Sênior, mas não é fácil. Pensa que vai chegar aqui, que não vai ter luta, vai ser moleza, galinha morta, chegou aqui pedreira. É complicado, só pedreira, só pedreira. Quer agradecer algum patrocinador, cara? Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, que é a origem de tudo, agradecer a minha família, que sempre me apoia em tudo que eu faço, inclusive no jiu-jitsu. Agradecer a minha equipe, seis jiu-jitsu, seis jiu-jitsu do Distrito Federal. Agradecer meu mestre Cláudio Careca, que é o líder da equipe. Meu professor Lauro Luiz, ao Sesc, que nos apoiou, apoiou a equipe. Agradecer a Fast Clean da atletizadora. E agradecer a todos, né, todos que estão presentes aqui. E a equipe que veio, nós viemos com um número até razoável, a nossa equipe sempre está participando com poucos atletas, mas sempre está se destacando, está chegando bem nas competições, e a tendência é só crescer. Falou então, cara. Obrigado por você ter comparecido ao evento. Paulo Jesus, diretamente do Mundial Jiu-Jitsu 2009. Ginásio do Ibirapuera, São Paulo.